Os primeiros sentimentos é que estamos tristes e frustrados, acho que esta é a palavra, frustrados porque queríamos ter ganho este jogo, corremos, lutamos, arrematamos 16 vezes à baliza, foram 6 à baliza e o nosso adversário fez a forma como fez o golo, frustrados por isso porque o que fizemos, porque o que não corremos até que ver um vencedor tínhamos que se nós e o nosso adversário veio para não perder e acabou para levar um ponto. Eu acho que a primeira nossa dúvida é que nós não lhe perdemos, mas ainda mais nós estamos muito empolgados com o resultado e isso é porque nós, desde a nossa parte, nós não sabíamos o tipo de antipálogo que iríamos ativar, nós sabíamos que por isso o nível dos primeiros, como o que ele finalmente pôde, mas nós, desde a nossa parte, eu não acredito, realmente, proxessamos, nós tivemos 16 teregras, nós fizemos, foi uma parte, com o tempo, precisamos com a qual a gestão, com a propósito, em ativar, se nós precisamos dar alguma dúvida, se an oriente, se an oriente, se anOR, essa parte, ela pode ser uma parte, a parte, ela vai ter, aquela parte, ela vai dar uma adoption, mas nós, pelo menos, está, até o termos, ou seja, porque, em todo o tempo, só, o tipo, é um bom, neste momento em um tempo e humanidade, ou seja, nós vamos, para o meio, É verdade, vamos ganhar umas coisas e vamos perder outras. Vai ser muito mais desgastante a época para todos, mas é isso que nós queremos e temos que nos habituar a jogar estas competições. Agora, quando jogas, passado dois dias, o ano nem tem sequer 72 horas de recuperação porque a ciência diz que pelo menos temos que ter 72 horas para uma boa recuperação e nós jogámos antes de 72 horas. Sabíamos que os jogadores que jogaram iam ter algum desgaste e trocámos outros, mas a verdade é que não foi por aí. Os rapazes, como disse, tentaram. Tentámos entrar numa defesa extremamente cerrada, difícil. Fomos criando as nossas oportunidades, mas infelizmente só conseguimos fazer um golo. Onde está o número de cárceles, o número de cárceles, o número de cárceles, o número de cárceles, o número de cárceles que não estão a chegar. Sabemos que o adversário ia cria, porque é impossível durante 90 minutos cria todas as transições do adversário, eles acabaram em duas ou três transições, cria-nos também algum perigo. E para o adversário, o que temos que dizer, é que ele pôs muito suficientemente, sabíamos que ele vai tentar, com algumas antecedências, e é que ele pôs muito suficientemente, e, desde a nossa parte, eu acho que ele pôs muito suficientemente, e é possível que ele pôs muito suficientemente a todas as antecedências do adversário. Ele fez uma ou duas antecedências e, de acordo com esse modo, ele pôs muito suficientemente. É verdade, o que custa mais é a forma como perdemos o jogo. Mas isto é futebol, temos que fazer um frente, vamos dar a cabeça e preparamos para o próximo jogo. E o que nos custa, claro, o que nos lheve e nos acreditamos, é o que eles pôsam aquelas duas com as três, que nós precisamos, que nós precisamos, e, assim, é o podoso, e devemos continuar o próximo jogo, e vamos continuar o próximo jogo, e vamos continuar a mais para mais para mais, para que ele pôs muito suficientemente. Psicologicamente, a gestão, para não existir esse tipo de problemas, é fácil, dado que o Pauk, hoje em dia, tem quatro podosfeitos da Academia, junto com o Inoua, o que é a primeira vez que vem fora da cidade, e vem o Pereira, o que também é um homem, e não tem grandes preços. Nós somos nossos jogadores, temos uma equipe, é esta equipa que nós temos que continuar, não temos outros, e temos que seguir em frente, confiantes, com trabalho, porque é assim que tem que ser, não há outra forma, é continuarmos equilibrados, sermos cientes que temos uma equipa muito jovem, eu já disse isso, mas não podemos de um dia, como disse, sermos, hoje somos os melhores do mundo, amanhã somos, é, isto é uma maratona, hoje, infelizmente, queremos três pontos, mas só conseguimos um, e temos que pensar exatamente nisso. O campeonato é uma maratona, ainda há um playoff, e os nossos objetivos nesta competição tão intactos ainda. action, temos uma equipe, isso é um homem, nós temos que continuarmos com Yeshua Пutus Adidas, nós sabemos que... Nós temos uma equipe de mais universidades com a permissão, nós temos uma equipe dos deomb fledgamentos, nós temos uma equipe que mais com a tua equipe, nós temos um mundo, nós temos osоду, nós temos que continuarmos? e, do primeiro, nós temos uma equipe de uma equipe que estamos com a caminho, hoje, nós temos uma equipe que estamos com a rádio, e, nós temos uma equipe, agora nós temos uma equipe de conta, e assim, para que nós possamos o que queremos, o que não é um dos primeiros.